Música Agora que nós finalizamos o projeto do gesso, vamos finalizar o projeto de iluminação. Como a planta já está pronta, precisamos apenas colocar as cotas nas luminárias e determinar em qual tecla do interruptor cada uma irá acender. Falando em interruptores, você sabe a diferença entre o interruptor simples e o interruptor paralelo? O interruptor simples é aquele que você acende e apaga em um único local. O interruptor paralelo é aquele em que você pode acender a lâmpada em um local e apagar em outro, e vice-versa. Normalmente, os interruptores paralelos são instalados próximo às portas, à entrada do ambiente e em outra posição do ambiente, considerando os fluxos mais utilizados pelos usuários. Por exemplo, a iluminação da cabeceira da cama pode ter um interruptor paralelo ao lado da porta de entrada do quarto e outro ao lado da cabeceira. Assim, é possível acender quando se entra no ambiente e apagar quando vai se deitar. Vamos ver nesse exemplo como seria a distribuição dos interruptores. Acompanhe! Veja que na planta de iluminação, eu coloco as cotas em X e em Y de cada luminária, sempre começando pela parede mais próxima. Quando necessário, pode-se cotar as luminárias em relação ao gesso, pois elas serão instaladas após o fogo pronto. A sequência dos serviços é a seguinte. Primeiro entra o eletricista e passa mangueiras corrugadas com os cabos de energia dentro, desde os pontos existentes na laje até próximo à posição final das luminárias. As mangueiras são fixadas na laje com braçadeiras. Depois entra o gesseiro fechando o forro conforme o projeto. Após esse trabalho, o gesso precisa secar e o tempo de secagem dependerá muito da umidade do ar no local, podendo demorar até 30 dias. Em seguida, volta o eletricista e executa os furos de cada luminária, nas posições indicadas no projeto, porém ele não as instala ainda. É preciso que entre o pintor e faça o acabamento do forro, com massa corrida, lixa e duas de mãos de tinta no mínimo. Só depois do forro pintado e completamente seco, o eletricista pode retornar e instalar as luminárias. Observe que na planta de iluminação são indicadas as teclas dos interruptores. Em muitos casos, convém substituir a caixa 4x2, normalmente instalada para acomodar até 3 teclas de interruptor, por uma caixa 4x4, que pode acomodar até 6 teclas. No nosso exemplo, as caixas que já estavam instaladas não puderam ser substituídas, em razão do sistema construtivo do prédio, que é a alvenaria estrutural. Dessa forma, algumas luminárias que deveriam estar em interruptor paralelo, foram colocadas em interruptor simples, por falta de espaço nas caixas. Além disso, o apartamento é térreo e possui área externa com iluminação. Essa iluminação ocupa uma das teclas do interruptor próximo à porta-janela. Com os interruptores especificados, o projeto de iluminação pode ser concluído. Veja como ficou a prancha do projeto final. Agora que nós já vimos como construir o projeto, vamos ver imagens do ambiente com a iluminação, pois esse projeto foi executado. Observe que é um projeto luminotécnico bastante simples. Nas fotos, o ambiente não está completo ainda, com todos os móveis e decoração, mas já é possível visualizar os efeitos provocados pela luz. Como todo projeto de iluminação, só conseguimos saber se o resultado ficou conforme planejado após a execução. Nesse caso, a fita de LED adquirida tem temperatura de cor mais alta do que especificado inicialmente, ficando com a aparência azulada. A mudança foi feita em razão do custo do LED na temperatura de cor de 4.000 K, na época da compra. Na sala de jantar, também houve diferença entre o que foi planejado e o resultado final, pois as lâmpadas do pendente foram adquiridas com temperatura de cor diferente da especificada. Pessoal, a representação gráfica apresentada nesse vídeo fundamentou-se na minha experiência profissional. Dessa forma, eu quero destacar que essa não é a única maneira de realizar a representação gráfica de projetos de iluminação e nem tão pouco a mais correta. Há profissionais, por exemplo, que representam o mobiliário junto com a iluminação, numa cor mais suave, para que o executor relacione cada ponto com o layout. Há também casos de representar os desníveis de uma planta de gesso por meio de hachura na planta, em vez de representar o corte. Porém, a partir da experiência prática, a representação que eu apresentei aqui nesse tópico facilitava a compreensão por parte de gesseiros e eletricistas quando eu atuava no mercado, evitando problemas causados por dificuldade de compreensão do projeto. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos como desenvolver um projeto de gesso e iluminação com algumas considerações a respeito de como representar graficamente o projeto. Como eu informei, a referência dessa aula é a minha experiência profissional. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto